Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus do canal Tocando Bateria do Zero. Hoje eu vou ensinar vocês a montar uma bateria do zero. Isso mesmo, vou mostrar nessa bateria aqui, que é uma Equalizer da Odery, vou mostrar pra vocês como montar ela do zero. Tirei das caixas, vou mostrar como montar os tambores, os parafusos, posicionar melhor os seus tons, os seus pratos, vários detalhes interessantes. Então fica comigo até o final do vídeo e vamos aprender a como montar uma bateria do zero. Bom, eu tirei tudo da caixa, vou montar primeiro um surdo aqui, que é o mesmo processo de você montar os tons, tá bom? Você vai ver, por exemplo, que ele veio aqui, o meu caso veio preso, tá? O parafuso aqui em cima já com os dois aros, pra eles não se movimentarem dentro da caixa. Pode ser que o seu venha solto normalmente. Então eu vou soltar tudo aqui, tá? E vou prender as duas peles, olha só. Nós vamos pegar as peles do tambor, no meu caso aqui é uma transparente e uma porosa. Essa bateria, a porosa vem em cima, tem que ver como que é a sua bateria, tá? Mas em geral a pele é a mesma e tudo mais. No caso do surdo, as bases do surdo, tá vendo? Ficam embaixo, pra dar mais altura no surdo. Você não vai montar ele de ponta cabeça, entendeu? Você pode ver também pelo logotipo, ó, pelo logotipo também. No caso, o meu tá equalizer assim, então isso vai ficar de pé, não vou pôr ele de ponta cabeça. Então no caso, nós vamos colocar a pele porosa em cima, tá bom? Beleza? Vou montar ela assim, vou montar a pele porosa em cima, e aí você pega o aro, você vai encaixar, ó, presta atenção. Tá vendo? A pele, ela entra certinho no tambor. Então as peles encaixam certinho, cada um no seu tamanho, tá? No caso, esse é um surdo de 16 polegadas, tá? As medidas são em polegadas. E aí você vai encaixar o aro, ele encaixa certinho, ó. Pra quê? Pra você encaixar os parafusos em cada uma das canoas. Canoas são essas pecinhas aqui, cromadas. Pra que você encaixar, vai começar a dar atenção, e aí você consegue afinar a pele aqui em cima, tá bom? Então encaixa todos os parafusos nas buchinhas da canoa, tá? Pode encaixar e rosquear com a mão, tá? Não vai rosquear com mais nada ainda no começo. Rosquei só com a mão, só pra encaixar bonitinho, beleza? Pronto, encaixei e apertei com a mão todos os parafusos, beleza? Sobre afinação, afinação, eu já tenho aulas de afinação no canal, assiste na playlist aí, sobre afinação. Então pus a pele de cima, ó, agora falta por a pele de baixo, tá? Mesmo processo. Vamos colocar a pele aqui, no caso a pele de resposta, tá bom? E aí encaixou, agora vem o aro, tá? Em cima, e aí vamos colocar os parafusinhos, tá bom? No caso da Audrey, vem nessa caixinha, tá? Todas as garrinhas do bumbo e os parafusinhos aqui de afinação, beleza? Então vamos colocar os parafusinhos. Aí você vai apertando com a mão, tá? Você pode apertar os opostos, tá? Até se você quiser, lembrando que a aula de afinação eu já falo sobre isso, tá bom? Então, ó, você vê, ó, meu primeiro tambor já está montado, tá? No caso, um surdo, ele tem os pezinhos, esse é com pezinhos. Então nós vamos pegar os pezinhos do surdo, que são esses caras aqui, ó, tá bom? Então nós vamos pegar esses pezinhos do surdo e vamos encaixar nas canecas que a gente chama do surdo, que são essas peças aqui, ó, beleza? Ó, tá bom? Que é onde a gente vai encaixar. Cada batera tem um jeito, um estilo e tal. Você vai ver que, no caso, cada um tem um requinte, né? Eu achei muito bonita essas canecas aqui da Audrey, dessa série Equalizer. Quadradinhas, bonitos, cromado, bem feito. E, ó, borboletinha com detalhe vermelho, ficou show. Pronto, o nosso surdo de chão já está montado, tá? Esse surdo com os pezinhos. Então, por que eu falo isso? Você vai fazer esse mesmo processo em todos os tons. Se vier todos desmontados na sua batera, você vai fazer esse mesmo processo. Coloca a pele, encaixa o ar e põe os parafusos, aperta com a mão. Depois você afina, tá bom? Monta tudo. Vamos colocar os tambores um do lado do outro. Você vai colocando para liberar espaço também para você, tá bom? Pedal. Vem o pedal da batera, em geral, assim, tá? A maioria deles vem montado. Se vier desmontado, às vezes você tem que prender a correntinha aqui em cima, tá bom? Mas, em geral, já vem montado. Só falta encaixar o pirulito. Aí você encaixa o pirulito no pedal e, uma chavinha de afinação, você prende o pirulito. Beleza? Esse da Audrey já vem montadinho, tá? Muito bonito o pedal. Como eu gostei para vocês, ó, alguns já vem montado. Esse aqui da Audrey veio de 10 e o de 12, dentro de outros já montadinho, tá? O mesmo processo. Quando tem sistema de suspensão, você tem que encaixar ele nos parafusos, tá? No intervalo, tá? Mas isso aqui não é difícil também, se você tem uma bateria com sistema de suspensão, é, não é, como a gente tem um manual também, cada suspensão é de um jeito, tá? Essa da Audrey aqui, nós que a gente vai colocar o aro, a gente encaixa primeiro o sistema de suspensão e aí vem o parafuso entrando para ele prender, tá vendo? Então o tambor fica suspenso, tá vendo? Você vai ficar preso por isso aqui, ó, tá? Não acaba não furando o tambor. Muito legal. Faz o tambor cantar um pouco mais e cantar livre. Vamos para uma ferragem. Uma ferragem comum, tá? Como essa, tá? É um pedestal, abre aqui a borboleta, abre o pezinho. Todas as ferragens vai ser esse mesmo sistema, tá? Você pode travar para ele já ficar com as perninhas abertas. No meu caso aqui, tem algumas ferragens que vão ter três estágios. Tem só duas. O que é estágio? Essas alturas, tá? Dá estágio. Você vê, ó. Esse aqui é um estágio, ou seja, uma borboleta já. E aí tem o outro estágio que é outra ferragem, tá vendo? Tá vendo? A estante de prato já está montada. Essa é uma estante reta. Essa outra aqui, ó, é uma estante girafa. Tá vendo que ela tem um pescoço a mais? Essa já é uma estante girafa, tá? Mesmo processo, montei encaixando um em cima da outra. Simples de tudo. Não tem segredo. Máquina de timbal. Máquina de timbal é a mesma coisa, tá? O que você vai fazer? Primeira coisa. Tripézinho. Ele abre igual aos outros, tá bom? Abriu a ferragem, tá? Trava a ferragem. Aqui. Então o pézinho está travando. Essa basezinha aqui, ó, está vendo? Um ferrinho. Se você for ver, ele tem dois furinhos aqui na lateral, tá? Tem dois furinhos. Você vai encaixar aqui. E encaixar no outro. Tá? Tem que dar uma apertadinha. Por quê? Porque ele vai dar essa sustentação agora, tá vendo? Para ela ficar firme assim, ó. Esse ferrinho liga nessa base da máquina de timbal. Todas as máquinas em geral são assim. Algumas essa base é fixa já, tá bom? Mas é isso daí. Para você poder pisar e fazer o movimento. Aí vem a parte principal. Aqui dentro tem uma parquinha. Aqui dentro disso aqui, ó. Nessa máquina de timbal. Quase todas tem. Tá? Por quê? Aqui dentro vai a haste. Essa haste aqui, ó. Tá? Ela vai aqui dentro. Só que você não vai colocar aqui já, ó. E se você quiser pode parafusar. Já parafusa. Tá? Tô parafusando. Travei. Você pode até apertar aqui a sua borboleta. Pode dar mais, ó. Firmeza no travamento. Lembra? Solta aqui, tá? A borboleta da máquina de timbal. Depois nós vamos ensinar vocês a colocar o prato aqui. E aí você vem com a parte de cima. Ela vai encaixar. Tá? Tem que achar o... Vamos achar aqui o centro. Aí. Foi. Tá? E aí você vai travar. Tá bom? Algumas máquinas de timbal têm a memória. No caso da Audrey, todas as ferragens têm memória. Ajuda você o quê? Você trava. Você sabe sempre a altura. Mesmo que você tenha que desmontar, fazer uma viagem. Você sabe em que altura você deixou. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá a memória. Desceu, encaixou. É a altura que eu tô acostumado a usar. Entendeu? Regula tudo o que você quer. Daí você desce as memórias e trava elas nas alturas de todas as ferragens que você quer. Dos tambores. De tudo. Tudo você pode fazer isso. Até, no caso da Audrey também tem, no pezinho do surdo, tudo você pode pôr essas memórias. Tá bom? Pronto. Aqui tá praticamente pronto pra usar. É só colocar, tá? Aqui. E depois montar o seu prato. Eu vou ensinar vocês a montar o prato no final. O bumbo é um dos mais difíceis. Que a galera sempre... Ai, que dificuldade montar o bumbo. O bumbo é mais difícil. Tá? O que você vai fazer? Você vai colocar as peles dos dois lados, tá? Nós vamos colocar primeiro a pele da frente. Tá bom? Vamos colocar a pele da frente primeiro. Lembrando, você vai ter que centralizar. Né? Os pezinhos. Se tem o logotipo e tal, centraliza a pele. Beleza? Então, ó. Tá aqui a pele do bumbo da frente, da minha batera. É uma Equalizer, tá? É uma série nova da Odery. Você pode estar adquirindo essa batera lá no site da Odery. Tá? Exatamente com eles. Você vai encaixar a pele, tá? Assim como os outros tambores também. Beleza? E vai encaixar aqui em cima. E vai colocar o aro de madeira, no caso. Esse meu, alguns são aro de plástico. Tá bom? Ou de ferro até. Beleza? Aí você vai encaixar. E vai encaixar umas garrinhas prendendo. Vou mostrar. Vou encaixar a pele. Tá? No caso, centraliza. Tá bonitinho. E aí, vou encaixar, tá? O aro de madeira. Agora, vamos colocar as garrinhas. Tá? Ó. As garrinhas como são. Essa da Odery vem com uma borrachinha. Tá? Pra não pegar atrito com... Direto com o aro. E não machucar o aro também. E também melhorar até na questão de vibração também. E aí você encaixa o parafuso. Tá? Vou encaixar um primeiro aqui, ó. Tá? Você vai repetir esse processo com todas as garrinhas, tá? Você vai pegar a garrinha. Encaixa a borrachinha certinho. Tá? Encaixa aqui no seu tambor. Pega o parafuso. Põe o parafuso. E encaixa lá na canoa. Na canoa. Tá bom? Então, garra de bumbo, parafuso, canoa aqui embaixo. Tá bom? Vamos por todas. Coloquei a pele. Agora nós vamos repetir o processo. Do outro lado. Agora você pode abafar o seu bumbo. Colocar alguma coisa aqui dentro. Tem várias formas de abafar o bumbo. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto. Vai estar aqui. Nesse card aqui. Quando você quiser ver como eu abafo o meu bumbo. Tá bom? Então, o pezinho do bumbo. Como você vai regular? Você vai soltar ele, né? Vai deixar ele para frente. Só que o que acontece? Você tem que deixar uma altura. Eu recomendo o quê? Que fique aqui o bumbo, ó. Uns dois dedos. Um no mínimo do chão. Tá? Que ele não fique encostado no chão. Tá? Então você vai regular isso aqui, ó. Vai abrir aqui, ó. Tá? Vai descer um pouco essa haste. Tá? Para dar altura. Beleza? Sempre uma diagonal um pouco para frente. Porque a hora que a gente bate o bumbo, ele vai querer andar para frente. Sempre monte em cima de um tapete. Também é outra dica. Um ou dois dedos aqui. Porque lá atrás ainda vai o pedal. Vai erguer a traseira também. Entendeu? É isso aí. Agora aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu pedal. Tá? Alguns tem a borboleta aqui. Outros aí embaixo. Para você erguer essa sapata aqui, ó. Tá? Esse dente. Ele vai encaixar no pedal. Tá bom? Na área do bumbo. A outra ainda tem isso daqui, ó. Aquela pecinha de borracha. Que você encaixa aqui, ó. Para não machucar o bumbo. Tá? A sacada bem legal deles. Aí, ó. Tá? Encaixei lá. Aperto aqui. Para a gente poder usar o bumbo aqui. Show, hein? Já está com som legal. E eu só apertei com a mão, hein? Aí você vai pegar a sua caixa, por exemplo. Depois de você montar no mesmo sistema. Você vai pegar uma estante de caixa. Essa aqui é a estante de caixa. Tá vendo? Ela tem três bracinhos para cima. Com as borrachas. Para você encaixar a sua caixa. Você vem aqui, quanto mais você abre, mais ela abre para uma caixa maior. Quanto você mais rosquear aqui para fechar, esses bracinhos vão fechar. E vai fechar caixas menores, de 12, por aí. Tá? Então, vou colocar minha caixa aqui. E vou apertar aqui. Para ele dar aperto e firmar a caixa aqui na esteira. Desculpa, não aro aqui mesmo. Na bordinha mesmo, né? Ele vai firmar, ó. Eu prendo para ela ficar, tipo, ó. Poder erguer tudo junto e não cair. Tá bom? Vai colocar aqui. Vamos posicionar. O tom 1, você vai posicionar ele voltado para você. Tá vendo? A posição. Depois eu vou filmar por trás para você ver. Esse caso, ele é preso por um pedestal, tá? É um clamp e um pedestal. Agora, alguns, como eu falei para vocês, vem o furo aqui. Separem dois, mesma coisa. Tom 1, tom 2 e o firme. Tá bom? Vou posicionar aqui o tom 2. Vamos à montagem do tom. Eu já coloquei o tom holder, tá? Fixei ele, no caso, no pedestal. Eu, em geral, coloco algum negócio de papel. Eu coloquei, no caso aqui, eu coloquei um negocinho de papel. Mas, alguma borracha ou carpete. Para proteger um pouco o pedestal, para não riscar, tá? Mas, você vai de você. Eu coloquei, fixei. Aqui está o chifrinho, né? Que a gente fala do tom holder. Você vai fixar o tambor de uma maneira bem simples. Né? Só encaixar. Tá, ó. Vou encaixar ele aqui embaixo. Tá? Tem a memória, que você pode deixar na altura que você quer já. Posicionou? Você vai apertar a borrachinha, a borboleta. Pronto. Tá pronto. Tá? Não tem segredo, gente. Já está posicionado o meu tambor. Beleza? É só fazer isso nos dois tambores. Eu já fiz no outro. E agora, nós vamos colocar o surdo. Tá? O surdo vai aqui à sua direita. No caso, se você for canhoto, né? Você vai inverter. Vai ficar à esquerda, né? Ó. Vamos colocar aqui. Tá bom? Então, você vai ver o seguinte. Tá? Essa é a posição, o kit básico, a maioria das baterias é assim. Bumbo, aqui embaixo. Tom 1, tom 2. Surdo, caixa. E aí, algumas baterias só vem um pedestal só. Essa vem dois, tá? Essa bateria da Odri vem dois. Essa já vem com sistema flutuante. Como eu falei pra você, algumas vezes é preso no meio. Da máquina de chimbal, pedal de bumbo. Beleza? Esse é o kit que vem na bateria. Agora, a gente coloca outras coisas também. Pratos e tudo mais. A maioria das baterias não vem com prato. Tá bom? As baterias iniciantes vêm com os pratos de latão bem chumbreguinho. A gente chama de pratos de estudo. Você vai tocar um pouco mais forte já a massa. São pratos com som bem ruimzinho. Então, você vai com certeza ter que comprar pratos aí depois. Tá bom? Investir na sua bateria. Pronto. Pratos colocados. Agora, vamos ver a visão aqui de cima. Quero dar alguns toques pra vocês. E alguns pratos também, como você pode colocar. Beleza? Primeiro detalhe. Nunca coloque os seus pratos muito alto. Tá? Eu tenho um vídeo de como tocar os pratos que eu indico pra você assistir também. Tá? Mas, ou seja, ó. Linha do ombro tá uma altura boa. Se você, se a sua bateria não vier com alguma proteção aqui, ó. Aqui dentro. Um caninho, alguma borrachinha. Recomendo você colocar. Essa aqui vem. Mas, se não, pega aquelas mangueirinhas de nível, de pedreiro. Você encaixa aqui pra proteger a borda do prato. Esse é o furo central. Senão, isso aqui vai começar a comer com o tempo. Tá? Então, coloca ele lá. Coloca sempre os seus feltrinhos. E prende. Não prende demais a borboleta. Tá? Se você prender demais, pode apertar demais o seu prato. Esse aqui, ó. Tem até um limite. O meu não vai. Mas, em alguns pedestais, você prende até que o prato fique firme. Não faça isso que o seu prato vai rachar mais rápido. Tá bom? Naquele vídeo que eu falei como tocar os seus pratos, eu falo alguns detalhes sobre isso também. Tá bom? Tem muita gente que faz isso com o splash. Tá? Pra aquele splash mais curtinho, aí vai lá, aperta pra caramba pro splash ficar mais firme. Vai rachar o seu prato. Chimbal. Como você vai prender? Essa é a presilha. Tá? O que você vai ver? A maioria das presilhas tem esse mesmo sentido. Tá? É isso aqui, ó. Tá vendo? Normalmente, porca e contraporca, tá? E aí, depois, você coloca uma espuminha. Uma dos feltrinhos. Coloca o prato. Outra espuma. E aí, a porca final. Algumas soltam direto. Se ficar soltando, usa a contraporca que tá em cima e embaixo. E aí, você trava embaixo com a sua. Pra esse prato não cair. Porque, às vezes, começa a tocar e o prato cai. Lá na minha igreja é assim. O que eu fiz? Eu peguei uma dessas contraporcas e, em vez de deixar as duas em cima, eu uso uma só em cima. E a outra, eu uso aqui embaixo pra dar o aperto. Tá bom? Em geral, o prato que tá escrito bottom embaixo e o top em cima. Tá bom? Se não tiver escrito nada, é bom você dar uma verificada. Enfia o dedo aqui, ó. Um dedo, mais ou menos. Tá bom o tamanho. É isso daí. Beleza? Agora, só um panorama geral. O que eu posiciono que eu acho interessante? Os tambores, eu alcanço com as minhas mãos. Surdo também. Pratos também. Tá vendo? Todos eu alcanço com as minhas mãos. Detalhe. Chimbal. O meu tá um palmo acima da caixa. Mas você pode usar mais ou menos. Caixa. Três a quatro dedos acima do joelho. Tá bom? Você tá vendo minhas pernas assim? O meu chimbal tá praticamente em paralelo aqui, ó. Na mesma linha do aro da caixa. Tá bom? Aqui cabe a minha perna. Tem mais ou menos um palmo pro meu surdo. Os tons. Isso é um detalhe muito importante. Tem gente que usa os tons assim, ó. Principalmente aqueles tom holders que são centrais. Dois centrais assim. Tem gente que não sabe posicionar. Põe eles de lado. O tambor fica aberto. Aí você quer inclinar eles. Você inclina e fica assim. Não, não. Tem outras maneiras muito mais legais. Você põe a haste central. Vira os ferros pra você. Desce eles um pouco. Aí você vai abrir. Depois você abre. Entendeu? E aí você enfia um tom aqui. E um tom aqui. Eles vão ficar inclinadinhos pra você. E vai dar certo. Tá? Lembra desse detalhe. Põe eles lá. Vira os dois canos pra você. Aí você abre eles. E aí encaixa os tambores. E aí neles você vai gerar inclinação pra você de leve. Beleza? Bom, gente. Esse é o panorama geral da batera. Tá? Posicionamento mais ou menos como eu deixei. Tá? Vou mexer algumas coisas. Vou colocar meus outros pratos ainda. Mas já dá pra vocês terem uma boa noção de como posicionar a batera de vocês aí. E montar a bateria de vocês. Tá bom? Gostou, pessoal? Dá um like no vídeo. Se inscreva no canal da Odri. Se você tá no Instagram, siga o Instagram da Odri. E, gente. Aprenda mais e mais. No canal da Odri tem vídeo sempre. Toda semana tem um quadro action. Que a gente vai mostrar várias coisas pra vocês. Vários bateras da família Odri. Postando muito conteúdo legal pra você. Lá no canal da Odri. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. E até a próxima aula.